Eu conheço bem a fonte Dessa vida, ainda que seja de noite Eta ponte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra bebem dela Ainda que seja de noite Sei que são calalosas as correntes Que regam os céus, infernos, regam gente Ainda que seja de noite Do que se estão chamando as criaturas Que dessa água se fartam mesmo as escuras Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Eu conheço bem a fonte E desce daquele monte Ainda que seja de noite Porque ainda é de noite No dia claro dessa noite O que ainda é de noite No dia claro dessa noite